Clash of Clans Dicas, visite agora! Go, 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 shawty It's your birthday, we gonna party like it's your birthday We gonna sip a party like it's your birthday And you know we don't give up E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área Mais um vídeo pra vocês, rapaziada É o seguinte, existe empate na prorrogação? Será que existe? Rapaziada, mais uma vez aí fomos Pegos de surpresa Um vídeo do Meliodas aí O Meliodas do meu clã, Bruno Clash YouTube Falou, cara, olha isso aqui que bacana, cara Eu tava batalhando com o maluco, foi pra prorrogação Na prorrogação a gente destruiu as torres Ao mesmo tempo, rapaziada E aí continuou a prorrogação Porque caiu as duas ao mesmo tempo E aí não tinha como dar um vencedor E aí eles teriam que levar mais um tempo A não ser que tivessem 2x2 e caíssem as duas ao mesmo tempo Então era 3x3 E aí aconteceria um empate em 3x3 Que é muito bacana também E acho que eu já trouxe aqui no canal também algumas vezes Rapaziada, vamos ver aí Tá batalhando ali o Meliodas Tá tomando um pau ali na torre da esquerda dele Mas ele vai se recuperar logo mais Vocês vão ver E vai ser muito engraçado o final, cara O final vai ser muito bacana Vocês vão curtir Espero que vocês curtam, né rapaziada Vamos lá, vamos ver aqui O Meliodas soltou ali um lava hound do lado direito Ele vai colocar na sequência ali, ó Veneno provavelmente Lá na frente pra atrapalhar Se o cara queria colocar goblins ou servos Pra poder destruir rapidinho o lava hound Na verdade ele colocou ali, ó Um canhão E aí o Meliodas meteu o balão E por trás ele meteu ali os goblins Pra destruir ali aquela mosqueteira Junto com o veneno Olha que doideira Soltou veneno, soltou tudo, mano E aí o cara veio ali, ó Tentando se defender com a Valkyria E a guarda Mas não deu, não conseguiu Tá tomando dano do balão E do lava hound Vai cair, já foi pro saco 1x0 Já tá na vantagem o Meliodas Então fica ligado Porque vai ser muito bacana A prorrogação ali Vai ter um empate na prorrogação Vai continuar E aí nós vamos ver o que aconteceu no final, né irmão Então vamos lá Vamos continuar ali, ó Ele conseguiu dar um dano bom ali também Na torre principal Lá em cima E aí vai começar novamente o ataque Colocou aqui, ó O cara colocou um corredor Antes dele colocar o lava hound Ele colocou na sequência o veneno Eu não sei se eu teria colocado Alguma outra carta ali Mais fácil pra defender Ah, ele colocou a mini P.E.K.K.A. também Pra se defender E aí com a mini P.E.K.K.A. e o lava hound Ele consegue contra-atacar Meteu o balão também Soltou o goblins por trás Então provavelmente ele vai se defender ali, ó Da Valkyria com os goblins Mas vai precisar da torre Pra poder destruir ele E lá na frente Com o lava hound E o veneno Ele vai tentar Olha, duas vezes o veneno Vai tentar se defender E contra-atacar Tentar dar um dano lá em cima, ó Soltou o balão ainda por cima Pra poder tentar bater lá em cima E destruir Fiquem ligados, rapaziada 20 segundos, ó lá 19 segundos Tá acabando ali O... O primeiro... A primeira rodada ali de time Pra você poder batalhar Tá quase caindo a torre da esquerda aqui, ó Caiu Um a um Tá empatado Então agora vai pra prorrogação 4 segundos Vai pra prorrogação O cara ali deu bastante dano Na torre da direita do Meliodas Tá em morte súbita O Meliodas conseguiu colocar ali, ó Veneno Lava hound E meteu uns goblins também ali, ó Mas não conseguiu ali se livrar do... Do... Do canhão com os goblins Teve que utilizar ali o balão também Pra tentar chegar junto Vamos ficar de olho agora, rapaziada Balão Veneno É... Lava hound E o cara vai tentar com certeza Atacar aqui embaixo também Vamos ver, ó Quase que destruiu lá em cima, hein, mano Ficou faltando muito pouco Tá meio que quase empatado ali, ó Ele soltou novamente o lava hound O cara vai meter a tropa aqui do outro lado Corredor E Valkyria Pra tentar destruir rapidamente Ganhar ali na prorrogação Ele colocou Veneno E Mini P.E.K.K.A Você vai vendo ali, ó Mini P.E.K.K.A Vai defendendo Conseguiu levar O Veneno vai destruindo Dando bastante dano aqui do lado Ele soltou o balão Ah, a tropa dele voltou lá O lava hound voltou Junto com o balão O lava hound destruiu ali A mosqueteira dele Mas o balão tá chegando Vamos ver se vai conseguir Soltou mais um lava hound Pra proteger o balão E agora é a hora Vamos ver, vamos ver, rapaziada Se cai ao mesmo tempo Ó lá, dando dano O lava hound dando dano lá em cima E o corredor aqui embaixo Ao mesmo tempo Será que é ao mesmo tempo, cara? Fica de olho Fica de olho, ó lá Ao mesmo tempo, mano 2x2 Olha que loucura Mas o Melioda levou no final, rapaziada É isso daí Foi isso que aconteceu Like no vídeo Se você curtiu Se inscreve no canal Pra não perder mais nada É nóis Fui! Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Legenda Adriana Zanotto